Bom dia, bom dia, o pessoal de casa, o pessoal presencial, nossa aula de matemática. Leonardo, se você falou alguma coisa, eu não consegui ouvir. Não, era só para perguntar se era módulo 2. É, não está saindo aqui, não. Sem ser Leonardo, alguém fala alguma coisa para verificar se eu consigo ouvir? Ele está perguntando se era módulo 2. O que que o Michel arrumou aqui? Oi, oi, oi. Ela não consegue ouvir a gente, não. Ela não consegue ouvir a gente. Agora eu estou ouvindo, agora eu estou ouvindo. Ela está perguntando se a gente vai usar módulo 2. Sim. Vamos lá, então. Bom dia, mais uma vez, né? Nós vamos continuar falando sobre expressões algébricas. Nas aulas anteriores, falei o que é uma expressão algébrica, uma expressão que contém letra. Falamos sobre valor numérico. Fizemos atividade no caderno referente a esse conteúdo. Valor numérico é quando a letra tem um valor, né? E a gente substitui e resolve a expressão normalmente. Falamos também sobre uma expressão algébrica importante, chamada monômio. Grau do monômio, como a gente vai fazer as quatro operações relacionadas ao monômio. Hoje, nós vamos falar sobre as expressões algébricas. E depois, sobrando um tempinho, nós vamos fazer outro exercício complementar no caderno. Ok? Vamos lá. Vou botar aqui, então, no chat. Conforme combinado, nós vamos utilizar o módulo 2. Quem está sem o módulo 2 vai colocar em aula 15 do 4, páginas 105 a 107. 108, desculpa. Módulo 2, páginas 105 a 108, que é o que faremos agora, tá? Conteúdo e expressões numéricas, 105. Vou compartilhar aqui. Tio Gilberto, o pessoal está mandando o e-mail aí no chat para você. Vou pegar, vou pegar aqui, vou pegar. Tá bom. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Francis. Oi. A gente já fez 105, 106. Já estamos... Ah, é. Eu até anotei aqui, ó. Nós paramos na 107. Tá ótimo. Então, depois disso, nós vamos fazer atividade no caderno referente a monômios, que foi o último conteúdo. O que é monômio, as quatro operações, calcular o grau, tudo direitinho. Sim. Então, nós vamos usar o módulo 2, terminando, dando tempo, a gente faz o caderno. Provavelmente, uma aula para o livro, a outra para o caderno. Vou compartilhar aqui. Maria, pague água para mim, por favor. Ah, já estou até apresentando, gente. Meu Deus, estou doida. Água, por favor. Obrigada. Aline construiu um quadro para obter a regra da sequência. 1, 4, 9, 16, 25 e etc. Em seguida, ela escreveu um passo a passo que possibilita determinar qualquer termo dessa sequência. Então, o que a gente está fazendo na sequência? A gente está elevando o número ao quadrado. E essa sequência são os resultados. Então, complete o fluxograma de acordo com o passo a passo escrito por Aline. Vamos escolher um número qualquer, acima de 5, porque até o 5 a Aline já fez. Então, vamos colocar aqui 6, correto? Qual é a regrinha que ela está utilizando? Ela escolhe o número e coloca esse número ao quadrado. 6 ao quadrado, no caso, é igual a 36. Ok? Aqui a gente poderia escolher um número qualquer, tá? Na letra B, qual é o vigésimo termo dessa sequência? Nós vamos fazer o quê? O 20 ao quadrado e depois o centésimo, 100 ao quadrado. Faz o cálculo aí para mim. Na sequência que a Aline está fazendo, ela está escolhendo o número e fazendo o quadrado desse número. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi? 20 ao quadrado. Quanto que é? Quanto que é? 400. 400. 100 ao quadrado? 10 mil. 10 mil. 10 mil. 11 mil. 10 mil. 10 mil. E aí? 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Foi? Na número 7, a sequência está determinando o volume do cubo. Então, está pegando a aresta e elevando a 3, correto? Então, cadê o... Ah, escreve em seu caderno, mas a gente vai colocar aqui embaixo mesmo, tá? Um passo a passo que possibilite obter o termo da sequência 2. Então, já acabei de falar, né? A aresta ao cubo. Exemplo, se eu tenho 2 centímetros de aresta, 2 ao cubo, aí deu 8. Na terceira imagem, eu tinha 3 centímetros de arestas, 3 ao cubo, 27. Então, a sequência é só você pegar o número e elevar ao cubo. Escreve aí para mim. Hum. Hum. Ah. E apagou aqui? Todo mundo já copiou? Posso ir para 108? Pode. Gente, o Isaac está na sala? Não, não, não. Não foi ele que teve aqui esses dias? O que é que houve? Ele está faltando muito, professor. Ele está faltando muito. Na verdade, ele já justificou. Ele estava com probleminha, não estava conseguindo entrar na plataforma. Mas ontem ele apareceu numa aula aí, eu não lembro. É, então. Aí eu acho que tem dias que ele consegue, outros dias não. De repente, como a casa dele estava em obra, de repente deve ser a questão da internet, da viação, alguma coisa assim, entendeu? Ele está querendo voltar presencial, mas a mãe dele não deixa, não foi isso? Vamos, ainda não, né? Número 8. A professora de Paulo desafiou seus alunos a escreverem uma expressão que possibilite determinar um termo de uma sequência. Isso é 3, 7, 11 e 15. Conhecendo o termo anterior. Então, vemos aqui. Se a gente escolher o número 1, o próximo termo 3. Se a gente escolher o número 2, vai ser sempre o termo anterior mais 4. Está vendo? Ó, o primeiro termo não foi 3? Então, vai ser 3 mais 4. O segundo termo vai ser 7. Aí, para a gente preencher o terceiro, 7, que é o resultado, mais 4. Sempre pegando o número anterior, mais 4. Então, a formulazinha, a expressão algébrica que representa, é o Rn mais 4. Aqui, eu tenho o número 3. Para eu escrever o próximo termo da sequência, é esse número mais 4, 7. O próximo, 7 mais 4, 11. Está sempre acrescentando 4. Então, aqui, Paulo percebeu que para determinar um termo a partir do segundo, basta adicionar 4 unidades, que foi o que eu escrevi ali. Usando a expressão obtida por ele, calcule o termo 21 e 22, sabendo que o 20 é 79. Então, o A21, se o 20 é 79, é só botar 79 mais 4. E o A22 é o resultado do 21 mais 4. Faz aí para mim. E o A22 é o resultado do 21 mais 4. Obrigado. Aguardando. 79 mais 4 dá quanto? 83. 83. Aí o 22, né? É 83 mais o 4. 87. Construir um fluxograma no caderno não precisa, né? Já entendemos que é sempre o número anterior mais 4. Copia aí para mim porque a gente vai para o caderno agora. Professora, por que ali deu 79? Porque está escrito aqui, ó, que o A20 é 79. Já estava escrito ali. Aí sempre vai ser mais 4? Uhum. Nesse caso, né? Deixa eu ver se tem alguma atividade. Tem não. Tem não. Foi? Posso interromper aqui que eu tenho que abrir o do caderno no meu e-mail, tá? Todo mundo já copiou? Tem alguém para copiar? Vou fazer na chamada enquanto vocês se organizam. Já pode colocar aí. Potenciação de monômios. E aí vocês vão copiar uma observaçãozinha. E logo após nós vamos fazer a atividade. Vou interromper aqui. E aí Caderno de matemática. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer a chamada. Ah, ele está vindo na... Agora que eu li o chat, né? Ele está vindo na aula de fala, não está vindo na minha, né? Deixa ele comigo. Qual é o título, professor? Potenciação de monômios. Só queria... Deixa eu ver aqui. Porque... Não está ligando o zoom. Só um minutinho que está carregando aqui, ó. Oi? Pode. Eu estou entrando no e-mail para pegar a atividade também. Pode pegar o caderno e colocar para mim potenciação de monômios. Nós já falamos sobre a adição, subtração, multiplicação e divisão. Potenciação de monômios. Bota a data de hoje, 15 do 4. Vai aparecer aqui no slide. Deixa só alugar. Aham. 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 Tá? Bem, eu não sei se esse ano, estão perguntando aqui, né? Eu não sei se esse ano tem o simulado, né? É em julho, né? Geralmente é dia 10 até o dia 15, início de julho, para poder entrar de férias. Não sei se vai ter o simulado com aquelas 20 questões esse ano. Tomara que não tenha. Mas não pensa nisso não, a gente somos no primeiro bimestre ainda, gente. Ô, professor, 20 questões de barcar, demora um tempão. E no final do ano tem 30 ainda. É. Oi? Professora, é melhor até para vocês que diminuem o trabalho de vocês. Vocês não precisam fazer tanto. Aí não sei como é que vai ser ainda, tá? Beneficia todo mundo. A gente fica há um tempão, fica uma aula inteira marcando o simulado. Depois eu tenho que marcar com o cartão de resposta. Ainda é marca errado ainda às vezes. Ah, que pregui para essa questão, gente. Ainda é marca errado. E o cartão de resposta está muito atento da caneta. Estão preguiça de gastar caneta, só vocês. Deixa eu fazer a chamada, eu vou estar abrindo aqui. Já abri o slide aqui, só um minuto. Do teste ou da prova? Expressão algébrica. A prova é a partir de expressão algébrica, tá? Deve ser no final, na última semana de abril. Então vai ficar expressão algébrica? Expressão algébrica e monômios e polinômios. Já passou o dever de expressão algébrica? Sim. Vai ser que dia? Prova? Você sabe? Eu não já passei dever de expressão algébrica, gente? Não, não. Você passou isso. O dever do caderno não conseguiu. O seu passou foi monômios. Então, a questão monômios. Já passou. Você só passou a explicação, dever. Você não passou de expressão algébrica, não. Você pulou direto para monômios. Desse botou expressão algébrica, né? Botou. O que é uma sentença matemática? Usa exemplos inteiros, afastos e irracionais. Aham. Você sabe que dia vai ser a prova, Frances? Final de abril. Última semana de abril. E a primeira semana de maio, eu acho. Entendi, valeu. Vê se dá para copiar, tá? Senão eu vejo outra apresentação aqui. É só sobre potenciação, que faltou. Copiar. Peraí. Adição, subtração, explicação de palma, a gente já fez. Não. 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 Deixa aí. Depois ou então você tira e bota numa pastinha em casa. Olha só. Adição, subtração. Nós já copiamos. Vê se vocês conseguem ver aí a parte de potenciação. Deixa eu ver. Tem que ser um zoom, né? Deixa eu ver. Não tem como coisar um zoom aqui. É só você segurar, eu acho, o CTRL no teclado e apertar o botão de mais. É. Contro mais? Ou aperta naquela roupinha que está ali no canto. Nossa, olha. Me sentindo Gilberto agora, hein? Vamos lá. Agora dá para ver, né? Potenciação de monômeos. E não, agora foi demais, né? Exagerei. Tá bom. Dá para ver aqui. Aí, coloco o conceito. Para elevarmos o monômeo a uma potência, devemos elevar cada fator desse monômeo a essa potência. Na prática, elevamos o coeficiente numérico à potência e multiplicamos cada um dos expoentes das variáveis pelo expoente da potência. Lembrando que a palavra potência tem um acento circunflexo no E. 15 do 4, potenciação de monômeos. Copie aí. Professor, potência não tem acento, não? Oi? Potência tem acento? Sim, potência tem acento circunflexo no E. Acabei de avisar. Tá bom. Tchau. Dois minutinhos, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma chamada, enquanto copia. Ana Carolina Busson. Presente. Ana Gabriela. Respondeu no chat. Brian. Brian. Não, não é a Bruna? Presente. Camille. Caroline. Presente. Daniel. Daniel. Presente. Uma vez eu uso e eu lembro. Eduardo. Emanuel. Emanuel. Mano, eu acho que é o nome do chat. Ok, Evelyn. Achei que foi o nome do chat. Gabriela. Presente. Isabela. 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 Acho que a gente não estava aí hoje. Cauã. Cauã faltou. Caio. Deixa eu ir para o nome do chat. Laura. Leonardo. Presente. Lívia. Lívia, então. Ela estava. Deve ter caído. Lívia, mas ela estava aí, não estava? Estava. Lorena. Deixa eu ir para o chat. Lucas Felipe, Lucas Simões. Maria Clara. Lucas Simões. Está aí? Não, mas ele estava. Miguel Francisco. Miguel Vieira. Presente. Pedro. 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 Ele estava aí. Pedro estava aí também. Lá, Lá. Presente. Yasmin Rocha. Presente. Yasmin Viveiros. Não veio. Angelina. Angelina. Presente. Miguel Francisco está aí? Não. Ok. Não vou olhar atrás, não, né, Daniel? Espera aí, só um minutinho que o Lucas está terminando de copiar, gente. Para a gente poder ir para o exemplo, para a gente começar a atividade, tá? Sim. Obrigada. Quando terminar, fala ok, tá? Agora nós temos um exemplo. Não precisa botar exemplo 13 não, porque só bota exemplo. Aí temos aqui 3x ao quadrado y ao cubo z elevado a 2. Precisa escrever se efetue? Não. Aí você já bota a resposta direto, tá? Já bota aí para mim. 9x elevado a 4, y elevado a 6 e o z elevado a 2. Não precisa botar nada disso, só bota assim, exemplo. Aí bota aqui o que está entre parênteses, igual. Aí você bota para mim. 9x elevado a 4, y elevado a 6 e z elevado a 2. Para isso? Para dificultar. Porque nada na vida é fácil, entendeu? Nunca se sabe. Mas até você chegar lá, você tem que fazer aqui. Entendeu? Não expliquei. Vamos lá. O P é também o segundo exemplo aí, ó. Do menos 6, a elevado a 5, b elevado a 7, c elevado a 4, tudo elevado ao cubo. Resposta. Menos 216, a elevado a 15, b elevado a 21 e c elevado a 12. Então, vamos lá. Precisa escrever esse outro exemplo? Os dois exemplos? Sim, os dois exemplos. Um é para o quadrado, o outro é para a base negativa, elevado a 3. Aí nesse 14, esse exemplo 14, fazer a mesma coisa que o 13, né? É. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guardando, tá? Espera aí. Atenção, professores. Por favor, liberados almoxados. Seja a sede da meia 1. Laura, a gente pode ser a parte aí, por favor. A água da meia 1. A água da meia 1. A água da meia 2. A água da meia 1. Não precisa copiar tudo, tá? É só aqui, ó, essa parte do efetue e a resposta final que está aqui. Essa segunda linha, na verdade, né? Tanto no exemplo 13 quanto no exemplo 14. Eu já tinha falado, é para copiar o que está aqui entre parênteses e a resposta final. Não ouviu, né? O que acontece? Carinha dela. Estou aguardando. Estou aguardando. Estou aguardando. Tchau. Podemos, gente? Fazer o exercício? Pode. Deixa eu interromper aqui. Oi? Está acabando aqui. Pelo menos eu aprendi. Quando acabar, fala ok. Não, eu aguardo um minutinho. Eu copiando se eu quiser copiar e agora eu tenho que terminar para não ter que arrancar a folha. Uhum. O que é que houve? Ah, é que é. Qual é a dificuldade? Mas eu sempre passo uma revisão geral. Antes de teste, prova, simulado, a gente sempre faz uma revisão geral. Tchau. 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 Foi o pessoal aí de casa que estava copiando. Já posso interromper para abrir o do caderno? Tchau, professora. Sim ou não? Não ouvi? Ainda não. Eu estou quase terminando. Tá bom. Eu aguardo. Senta, querido. beijo. Eu aguardo. Eu aguardo. Eu aguardo. Quando acabar, fala ok, tá? Tô aguardando. Terminou, Lucas? Ótimo. Tchau. Tchau. Três? 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 Obrigada. Quando terminar, falo ok, tá? Não posso mais ficar aguardando que a gente tem que fazer a atividade do caderno. Oi? Lucas, ok aí, você? Oi? Fala. Acho que é um e-mail. Um e-mail. Vamos lá, vou colocar aqui. Um minutinho, vou compartilhar para vocês. Vamos lá, gente. Gente, olha só, o exercício complementar número um, nós temos aí quatro operações. Nós temos a multiplicação, depois nós temos uma adição e subtração. Copia o número um e deixa quatro linhas, cinco linhas, por favor. Oi? Sim. Nós vamos fazer juntos, tá? Como é exercício complementar, aí eu vou explicando, a gente vai fazendo tudo direitinho. Copia o número um, deixa cinco linhas, o número dois, três linhas só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É para copiar só o 1 ou copiar o 2 também? Pode copiar o 1 ou o 2. 5 linhas no número 1 e 2 a 3 linhas na número 2. Na verdade, aqui eu vou botar monômio, tá? Vou consertar aqui o 2. Vou consertar aqui o 2. 2. 2. 3. 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 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 3. 5. 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 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 8. 10. 9. 10. para resolver. Vou botar aqui de cor diferente, ó. Nós temos essa multiplicação e nós temos aqui essa multiplicação também. Em qualquer expressão, nós temos que primeiro resolver as multiplicações. Ok? Aqui nós temos uma regrinha de sinal para fazer também, ó. Para poder retirar os parênteses. Vou colocar de laranja. Vamos lá. Vou aumentar a letra aqui. Preste bem atenção. Na multiplicação, nós vamos multiplicar os números e somar as letras semelhantes. Oi. O quê? Vai. Vamos fazer cinco vezes menos dois, vai ficar menos dez. O x. Eu tenho quatro do primeiro termo, mais um do segundo, x elevado a cinco. O y. Eu tenho dois do primeiro termo, mais três do segundo. Eu tenho o y também elevado a cinco. em toda a multiplicação de monômios, nós vamos multiplicar os coeficientes, multiplicar os números que estão à frente da letra e os expoentes das letras nós vamos somar. De novo, aqui nesse termo que está de azul. cinco vezes menos dois, menos dez. x quatro mais um, x elevado a cinco. y ao quadrado, mais três, y elevado a cinco também. Aí agora, nós vamos fazer essa multiplicação aqui. Sete mais sete, vezes o menos dois, menos catorze. o x. Dois mais três, x elevado a cinco. Professora, sempre vai dar o mesmo resultado na letra? Não. Com esse dér, insertar. y. Três mais dois, y elevado a cinco também. Provavelmente, numa expressão, quando a gente quer resolver ou simplificar, as letras vão ficar iguais. Porque para eu somar ou subtrair, eu preciso que os termos sejam semelhantes. Se não forem semelhantes, a gente não resolve. Se eu passar uma conta que você não pode resolver, não tem lógica. Então, provavelmente, quando a gente for para simplificar uma expressão, nós vamos encontrar as letras iguais para a gente resolver no final. aí, aqui eu tenho uma regra de sinal para tirar o parênteses, sinais diferentes, fica menos 20. Aí, repete, né? O x elevado a 5 e o y elevado a 5 também. Agora, que eu já tenho todos os meus termos semelhantes, pedi para deixar cinco linhas, mas nem vai precisar. Agora que eu já tenho todos os meus termos semelhantes, o que são termos semelhantes? O monômio que tem as letras iguais. todos os termos dessa expressão é x elevado a 5 e y elevado a 5. Então, são semelhantes, as letras são iguais. Quando eles são semelhantes, a gente faz só o número e repete a letra. Então, sinais iguais, eu vou repetir o sinal e vou somar. 10 mais 14, 24. 24, 24 mais 20, 44. x elevado a 5. y elevado a 5 também. Esse é o resultado. Não tem mais o que fazer. Tá? É a primeira vez que nós estamos fazendo atividade referente a esse conteúdo. Depois, nós vamos fazer mais atividades. então, qualquer dúvida, qualquer coisa, já vai falando agora. Não, eu multipliquei aqui, ó, 5 vezes menos 2, por isso que ficou menos 10. Aqui é 7 vezes, ó o sinalzinho de vezes aqui no meio. 7 vezes menos 2, menos 14. e aqui sinais diferentes fica menos. Aí, as letras, como na multiplicação, a gente vai somando as letras iguais. No 2, o grau do monômio, nós já falamos na outra semana que é só somar os expoentes das letras. Então, quais são os expoentes aqui? 2 mais 4 mais M. São os expoentes. Já está dizendo que o grau desse monômio é igual a 10. Aí, perguntou qual é o numerozinho que nós vamos colocar no lugar do M para o grau do monômio ser igual a 10. só fazer letra para um lado, número para o outro para a gente achar o valor do M. do monômio. O que é isso? Obrigado. 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 Vamos lá, já sabemos o valor do M. Lembrando, o grau do monômio nós temos que somar os expoentes da letra. Então, 2, que é o expoente do X, mais 4, que é o expoente do Y. Então, mais M, que é o expoente do Z, é igual a 10. Então, letra para um lado, número para o outro. M é igual a 10. Passo 2 e 4 para lá, subtraindo. M é igual a quanto? Qual é o número que a gente tem que colocar no lugar do M para que fique 10? 4. 4. M é igual a 4. Deixar um tempinho para copiar o número 3 e o número 4. Franci. Oi. Daniel pediu para avisar que ele está se sentindo mal e que ele vai ter que sair. Tá, melhoras, Daniel. A número 2 é o grau do monômio. O grau do monômio, você tem que somar os expoentes das letras. Então, 2 mais 4 mais M, está dizendo que é igual a 10, décimo grau. Aí, eu montei a equaçãozinha para a gente achar o valor do M. Na número 3, eu preciso de 5 linhas também. E aí, eu preciso de 5 linhas. E aí, eu preciso de 5 linhas. 5 linhas na número 3 2 linhas na número 4 a gente resolve só um minutinho, tá? 3 linhas na número 4 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 vamos lá, podemos? só resolver um negócio já voltei, fala ah, com certeza vamos lá na número 3, gente é o valor numérico, nós fizemos assim uma expressãozinha mais fácil na outra e agora uma expressãozinha mais complexa aonde tem x nós vamos colocar o menos 3 e aonde tem o y nós vamos colocar 1 então vamos lá, vai ficar aqui menos 3 menos 1 ao quadrado eu vou substituindo, tá? aqui eu vou ter menos 3 mais 1 ao quadrado isso tudo vou colocar logo sobre 4, né? porque o denominador é igual vamos resolver aqui o primeiro parênteses o primeiro parênteses menos 3 menos 1 vai ficar menos 4 ao quadrado mais segundo parênteses menos 3 mais 1 menos 2 ao quadrado também isso tudo dividido para 4 faz o cálculo aí para mim o primeiro parênteses o primeiro parênteses e o primeiro parou Obrigado. Vamos lá. Nós temos aqui o menos 4 ao quadrado, vai ficar mais 16, mais menos 2 ao quadrado, 4. Lembra que quando a base é negativa com o expoente par, o resultado vai ficar positivo, tá? Dividido para 4, qual o resultado que nós vamos encontrar? Fala aí para mim. Vai ficar 20 dividido para 4, já vou botar a barrinha aqui, tá? 20 dividido para 4, o valor numérico é igual a 5. Não é difícil o valor numérico, você só tem que ter total atenção na hora de substituir o número pela letra, de fazer a regrinha do sinal, tá? Copiando aí. Na número 4, para eu saber qual o monômio somado a 54, que dá 107, como na adição e subtração as letras são iguais, é só a gente fazer a operação inversa. 107, x ao cubo, y à sexta, menos 54, x ao cubo, y à sexta também. Aí a gente faz só o número e repete a letra, tá? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo ok? Que bom. É, porque vocês estão vendo agora, aí às vezes fica um pouco confuso, porque é muita regrinha, muita letra, é... Bastante sinal, aí às vezes... Às vezes não, né? No início fica um pouquinho assim, ai, é muita coisa, não vou conseguir. Mas é o que eu falo, a gente fazendo, praticando, né? Toda vez que eu passo a atividade, você fizer, tirar dúvida, verificar o que que tá errando, por que que errou, rapidinho, a gente já consegue aí sanar as dúvidas. Por favor, eu só vou passar mais algum exercício, meu celular tá quase te carregando. Então, eu acho que essa atividade, se eu não me engano, vai até o número 5 ou 6. Qualquer coisa, você depois pega o finalzinho com alguém. Tá? Se não der tempo. Francis, depois você pode botar a mão, que eu apaguei, acabei apagando aqui sem querer. Tá. 107 menos 54 vai dar quanto, gente? Fala aí pra mim. 43. 43, muito bem. 43? 43? 53. Eu falei muito bem. 53. Aí, repete a letra. Na soma e subtração, não fazemos nada com a letra, tá? Deixa eu ver se o número 5... 5. Número 5, nós temos um retângulo. Eu quero a área e o perímetro desse retângulo. Deixa eu só ver aqui o que tem mais aqui pra baixo. Provavelmente, nós vamos fazer até o número 5, porque o número 6 é o próximo capítulo que eu já deixei a atividade ali. copiai aí o número 3, 4, pra poder fazer a número 5. Angelina, é dessa turma ou da outra? Dessa turma. Eu? Essa. Não, é porque eu tô passando lá da coisa aqui do diário. Não, é porque eu tô passando lá da coisa aqui do diário. Não, é porque eu tô passando lá do deário. Continua. Continue. Que tal? Não, é porque eu tô passando lá do Shane. Não. Tchau. Vou montar aqui a número 5, tá? Perímetro. É o primeiro que ele está pedindo, né? Fizemos até um parecido na outra semana. Mas esse nós temos mais termos, né? Perímetro. É a soma. X menos 2y. A das duas bases, né? X menos 2y de novo. Mais. As duas alturas. 2x menos 3y. Mais 2x menos 3y. Bem, como eu falei com vocês, na adição e subtração, a gente só faz os termos semelhantes. Então, x, eu vou mudar a cor aqui. Eu só vou somar com quem tem x. Eu não posso somar o x com o y. Não posso. Faz apenas os números e repete a letra. O x sozinho, ele vale de 1. Cuidado aí com a regrinha de sinal. Sinais iguais, soma os números. Sinais diferentes, subtrai o número. Vai fazendo aí a número 5. Qualquer coisa pode me perguntar. Professora, você pode ser o número 1 só para eu ver a resposta? Que eu tinha caído e não consegui. Só um minutinho, gente. Número 1. Que eu tinha researchers! Que eu tenho 10 minutos para eu ver a resposta? O vídeo 18chant Billondres, eu acho que o número 2 só valeu para eu ver a resposta. Então, você pode ter me perguntar de alguma pergunta? Então, eu acho que você pode ver na thougha, para eu ver a resposta. Oi? Posso voltar lá para o número 5? Podemos? Vamos lá. Mais três minutinhos para fazer o perímetro, já vou explicar como faz a área. Um minutinho para terminar o perímetro, você vai fazer o X com X, o Y com Y. Você também gosta, não é, Laura? Toda hora você fica olhando para ele, toda hora. Está achando ele bonito. Não é, Lucas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Professora, qual é a média da escola? Cinco. Quanto? Cinco. Ah, tá. Franço. Oi. Se uma pessoa tira 4,9, você arredonda para cinco? Sim. Ah, tá. Mas por que a gente já está pensando negativo assim, ó? De tirar uma nota... É, não sei não. Provavelmente a professora de português, se isso acontecer, ela não vai fazer. Não, tem que fazer. Não é uma escolha dela. Entendeu? Mas se uma pessoa tirar 4,6, vai arredondar para cinco? Se tirar 4,4, vai arredondar para cinco? Não. Se tirar 4,4, vai arredondar para quatro. Se tirar 4,4, vai arredondar para quatro. Vamos lá. Ó, vamos confundir agora, pensar nisso não. Peça em tirar mais do que cinco já está ótimo. Aliás, se tirar 4,5. Está muito ruim. Se tirar 4,5. É 4,5. Vamos lá. X mais 5,4. Ele quer tirar 4,5. X mais X, 2X. Mais 2, 4. Mais 2, 6. 6X aqui. Agora, o Y. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4, menos 3, menos 7. Menos 7, menos 3, menos 10. Sinais iguais, a gente também soma. Então, essa é a resposta do perímetro, tá? Agora, vamos fazer a área. A área do retângulo, vocês sabem que a base X menos 2Y vezes a altura. Tanto faz, né? Aqui eu fiz ao contrário, mas... 2X menos 3Y. Nós temos uma multiplicação onde nós faremos a distributiva. Vou botar de azul. Ó, deixa assim, tá bom. Vamos fazer a distributiva. O que é a distributiva? O X, ele vai multiplicar o 2X e o menos 3X. Depois, o menos 2 vai multiplicar os dois termos do outro parênteses. Eu vou fazer a distributiva pra vocês e vou dar só o tempinho pra que vocês façam o termo semelhante pra gente finalizar a aula. Então, X vezes 2X. 2X ao quadrado. menos X vezes 3Y, 3XY. Menos 2 vezes menos 2Y vezes 2X, menos 4XY. menos 2Y, menos 3Y, mais 6Y ao quadrado. Multipliquei os termos, vou fazer os termos semelhantes. Só tenho esses dois termos semelhantes aqui. vou colocar de azul. Então, você vai ter que repetir o 2X ao quadrado. Faz esse semelhante aqui do meio, mais 6Y ao quadrado. Elevado a 2. elevado a 2. Obrigado. Vamos lá, estou aguardando. Professora, quem terminou pode ir? Não, espera a correção, né? Vamos lá. Essa é a última? Essa é a última, Fábio? Sim, 2x ao quadrado. O semelhante ali, menos 3, menos 4, menos 7xy. Mais 6y ao quadrado. Semana que vem a gente faz mais atividade referente aí às quatro operações envolvendo os monômios, tá bom? Tchau, Francis. Corrigindo, beijinhos. Eu preciso finalizar porque tem aula tarde aqui e a tia tem que higienizar a sala, tá? Até segunda-feira, tchau. Até segunda, beijos. Tchau, professora. Tchau. 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 Tchau.